Tá comigo? Eu deixo ele de castigo por um mês, dois meses, né? Ah, eu não quero que ele vá se promessa, aí eu volto, né? Fazer as coisas com ele. Sem dar pra mim, entendeu? Isso que eu tava, pera, quem não entendeu é isso. Fala, galera, e aí? Tamo na área aí, mais um 20 Iniciando. Olha aqui, ó, tamo diferente, né? Ó, eu tô aqui, vocês tão no matinho aqui, ó, o riozinho aí. Você vai tomar banho? Eu já banhei já nesse rio sujo aí. Tá chovendo, por isso que tá sujo aí. Então é isso aí, pra quem não me conhece, chubebeco, como é que dá? É, é por causa da chuva, né? É, é por causa da chuva, aí chove muito, aí acaba ficando desse jeito. É isso aí. Então, galera, muita gente pediu pra fazer esse vídeo aí, muita gente mesmo, porque ficou curiosidade, ela nem tá sabendo. Lá vem, lá vem. Quando ele me chama, porque deve ter alguma bomba aí, o que que é? Porque ela não sabe, entendeu? É uma surpresa pra ela e... O pessoal faz essa pergunta, né? Eu acho que cinco pessoas que já mandaram essa mensagem aí pra mim, pra mim poder fazer, e fazer com você, é... O caminhão passando aqui no ponte, aqui. O caminhão passando aqui na ponte, gente. Por isso esse barulho. É, isso aí. Mas você não vai me apresentar? Ele já tá falando, eu nem me apresentei ainda, gente. Olha só. Não, se apresenta, vai. Se apresenta aí, vai. Ah, eu não quero mais. Vai, se apresenta aí. Então, diamanta, gente, diamanta vai te calapalo. Pronto. De novo, mas o pessoal, às vezes o pessoal escreve errado, né? Não, não liga. É diamanta, diamanta vai te calapalo. É isso aí. Dos sorrisos bonitos. É isso aí, galera. Os olhos de diabo te calapalo. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Dá pra você parar de me enrolar? Vamos lá. Me perguntaram, né? Porque do que que eu apaixonei por você? De que? Tipo, em você. Me apaixonei por alguma coisa por você. Por que que você se apaixonou por mim? Quando eu vi a primeira vez. Porque nenhuma mulher nunca tinha quebrado o celular dele e muito menos ter jogado na cara dele. Acho que é por isso. Depois disso que ele se tornou por mim, gente. Mentira. Mentira, tá inventando aí, galera. Tá inventando. Você tá perguntando, eu tô perguntando pro pessoal. É sério. Mentira, entendeu? Então, ela perguntou. Não, você que tá falando, entendeu? É, que tá perguntando, entendeu? Por que que eu vim em você, entendeu? Pra me apaixonar por você. Por isso que eu trouxe aqui você também. Então, o que que você... Então, você pergunta pra você. Por que que você se apaixonou por mim, então? O que que te fez tirar daquela vida de poteiro que você tinha, né? Que ele ia pro... Não vou nem falar aqui das coisas que você fazia, né? Porque vai que tem alguma criança assistindo aqui. Então, o que que você vê? Ah, o que que é? O que que eu vim em você pra me apaixonar, entendeu? Uhum. Ah, tá. Vai. Fala. O que que fez você se apaixonar por mim? Rei. Porque ele era rei delas, tá? Ele era conhecido como rei delas, olha só, gente. Porque você fez... Rei delas. Porque você fez sopa, entendeu? Simples, humildade, entendeu? Um sopa, as humildades, entendeu? Sopa? Gente, sabe a primeira coisa que eu vim pra ele foi miojo. Miojo, é, é miojo mesmo, então. Por isso mesmo, entendeu? Pra mim não importa, entendeu? O que é mentiroso, é importante é comer. Que mentiroso. Entendeu? É comer, entendeu? Então vai por causa do miojo, então, se eu não vou nem falar. O que mais? O cabelo, o que mais? Ela tinha cabelo. Porque ela era alta. É alta, né? Era não. Era não. Eu continuo alta, infeliz. Então vai que ela tá diminuindo, né? Com os tempos a gente diminui. É mentiroso. A ciência fala isso. A ciência fala isso. A ciência fala isso. Mas eu não tô nessa idade ainda. Então, por isso que eu falei, é, é isso aí, galera. O que que é? O cabelo, ou, é, altura. Os cabelos das minhas são mais lisos que o meu? É, quem mais? É, porque eu puxei no seu cabelo. Falou das minhas da aldeia, tá? É, porque eu puxei no seu cabelo, entendeu? Quando a gente fez amor, entendeu? Bebeto, para de falar essas coisas. Que bosta. É isso, me apaixonei, entendeu? Porque eu nunca tinha visto esse tipo de coisa. Eu viajando muito assim, entendeu? Por isso que... Nossa, cara, é, você fala isso. Então, é, a altura, quem mais? É, o sorriso dela, é, os olhos dela, os olhos dela. Os olhos de coruja. Do jeito que ela tirava o selfie e mandava para mim, entendeu? Primeira vez que... Que mentiroso, eu nunca mandei selfie na minha vida para você, Bebeto. Mandou assim. Mentira. Mandou. Nossa, que mentiroso. Mandou assim, o selfie, os olhão dela, assim, mandou assim, o sorriso dela, assim, de... Minha nossa. Nossa. Que é, que disse que ela estava apaixonada por mim, entendeu? Eu, eu que eu penso, vai saber que ela estava apaixonada por... Oh, você vai levar o tiro aqui agora. No, no começo, entendeu? Por isso que eu comecei a me apaixonar, entendeu? Era isso aqui, entendeu? É, e o soco, a principal é. Se apaixonou por causa da sopa, gente. Já viu isso. Por causa da sopa, por causa de miojo. Não, porque... Mentiroso, velho. Que mentiroso. Por quê? Porque nunca tinha... A menina nunca tinha feito a comida na casa dela, então, primeira vez que ela esquentou. Que mentiroso. Mentiroso, não. Por isso que eu me apaixonou. Então, eu encontrei a mulher certa para mim. Ainda vou passar fome. Dessa vez, ainda vou passar fome ainda. Porque a minha mãe já... Mano, não está mentindo. Eu sou uma espiguete, mas está vendo esse vídeo. Elas já fizeram a comida para você, sim. Porque a minha mãe sempre falava, né? Encontra uma menina que faz comida para você comer bem, para você viver bem. Quando ela veio em sopa, então, por isso que eu me apaixonei. Eu encontrei a mulher certa. O sonho é da minha mãe. Então, é isso. Então, é isso, galera. O sopa, cabelo, altura, sorrisos, óleo. Do jeito que ela falava comigo, entendeu? Então, é isso, galera. Eu gosto. Era isso, galera. Era uma coisa simples. Não sabia dessas coisas não, porque ele falava outra coisa para mim. Era uma coisa simples. É que eu queria... Tirando tudo isso, era linda, maravilhosa, entendeu? Então, até hoje já temos a família. Você está bem hoje? Hoje está doido. Está com febre, eu acho. Estou com febre. Agora já temos a família. Temos um filho lindo. Puxou muito o pai, graças ao lindão do pai, entendeu? Nossa! Já temos o sonho vazio. É mês que vem, dois anos já. Eu não vou falar que é coisa que eu ia falar. Ele se acha, gente. Ele se acha. O filho, quando ele está daquele jeito com o mim, está por causa de mim. O Noah, entendeu? Se você não está seguindo no canal dele também... Se você não está seguindo ele, segue lá no canal. No canal não. No Instagram, ele tem o canalzinho dele também. Agora eu vou falar um negócio aqui para vocês, gente. Sabe por que eu me apaixonei pelo Bebeto, gente? Olha, vai inventar. Eu tinha... Eu estava num relacionamento que não deu certo, né? Então, tipo, eu me decepcionei demais. Eu jurei para mim que eu nunca mais ia namorar com indígena, índio ou casar, sabe? Porque eles mentem muito. E não sei, assim, nem todos. Mas que nem o Bebeto, por exemplo, ele é diferente. Apesar de ele ser mais novo que eu, mas eu aprendi muita coisa com ele, sabe? Está meio iludindo, só pode. É, tipo, a primeira vez quando a gente saiu, né? A gente... Eu... Tem coisas que eu fiz que eu nunca tinha feito com as outras pessoas, sabe? Por exemplo, a primeira vez que a gente foi para um motel, ele me levou de bicicleta, gente. Sabe o que é de bicicleta? E ele não ficou com vergonha de ir de bicicleta para um motel comigo, entendeu? A gente foi e voltou depois. E a gente foi crescendo aos poucos. Ele foi me ajudando, ele falou assim... Uma vez ele chegou e falou para mim... Você não pode comparar todos os homens. Nem todos os homens são iguais. Aquela pessoa te veio sofrer. Mas isso não quer dizer que eu vou fazer a mesma coisa com você. Deixa eu te provar isso. Eu vou fazer você esquecer aquela pessoa e eu vou te fazer feliz. E eu nunca esperava que ele ia falar isso de mim. Menino novo, mais novo que eu, entendeu? Falar essas coisas para mim... Eu acho que foram essas coisas que ele foi falando e acabei me apaixonando por ele. Entendeu, gente? E outra. Da maneira que ele falava... Está meio iludinho. Entendeu? Da maneira que ele falava comigo... Ele... Eu... Eu sabia, eu gostava muito. Eu gosto até hoje, né? Está gostado, eu gostado. Então, olha que está meio iludinho. E entre as quatro paredes, gente... Eu nunca tinha... Não desmerecendo as outras pessoas que eu já... Eu fiquei, né? Mas ele é uma pessoa maravilhosa, assim... Entre as quatro paredes. Ele sabe fazer uma mulher se sentir única. E ele é ótimo na cama, gente. Eu não tenho o que falar nada. Um sorriso. Então é isso, cara. Esse vídeo aí é só para a gente... Porque muita gente perguntou, mandando mensagem. Fala para a gente o que você veio nos chamando pela primeira vez e se apaixonou. É achar uma atenção em você para vocês ficarem, entendeu? Junto. Para vocês continuarem, entendeu? E tal. Por isso que eu fiz esse vídeo aí surpresa. Ele não sabia. Ele não fez isso de falar uma coisa para vocês, gente. A gente... Eu vou revelar que é uma coisa que só fica entre nós. Ele era meu amante, gente. Eu estava no outro relacionamento, ele era meu amante. Aí ele falou... Chegou e falou para mim. Olha só. Ele falou uma coisa aqui para mim. Se você casar com outro rapaz, será que eu posso continuar sendo seu amante? Ele falou desse jeito, gente. Desse jeito. E aí já começou tudo. Acabei me apaixonando por ele e gostei mais do que poderia gostar. E hoje eu posso falar que eu amo esse infeliz, sabe? Eu gosto demais dele. A gente já tem uma família agora, né? Temos um filho lindo. Então, tipo, a gente só quer... Puxou o pai, né, cara? Não, louca. Desse jeito, forte, desse jeito gostoso. Porque esse amor continua crescendo, tá bom? É isso. Então é isso, galera. Era isso que a gente queria falar um pouco para vocês. Mas ficou mais engraçado também a praça do pessoal. Todo mundo sabe que eu não levo as coisas a sério. Estamos aí na área aí. Não somos perfeitos, tá, gente? A gente briga, temos discussões. Mas quebrar celular já parei há muito tempo, tá? Não quebro mais celular. Não, agora eu faço outra coisa. Quando ele dá uma marcada comigo, eu deixo ele de castigo para um mês, dois meses, né? Aí eu não quero que ele vá exprimir o mês, aí eu volto, né? Fazer as coisas com ele. Sem dar para mim, entendeu? Isso que ela tá uma pedra, quem não entendeu, é isso. Mas não acontece isso, é assim eu mostro o meu Pikachu para ela. Mentiroso! Bom, gente, eu acho que é isso. Nós já falamos demais aqui. É isso, galera. Nós estamos ficando com isso. Acho que vai começar a chover. Deixa muito like aí nesse comentário. Deixa... No comentário não. Então, like, deixa no comentário o que vocês querem ver os próximos vídeos com ela. E deixa no comentário também o que vocês estão achando. Então é isso. Então não esqueçam, gente, que tudo começou porque ele era meu amante, tá? Agora ele é meu marido. Tá bom, gente? Então é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? É isso aí, ó. A chuva aí, a dança de chuva chegou. A dança de chuva.